Você tá amando ser banguela? Você tá amando ser banguela, filha? Uhum Tá? Sério? Oi, gente Hoje eu tiro a minha bênção, olha Tá saindo Ele tá caindo, vai Olha lá, ele tá soltinho Senão você vai dormir e engolir ele Então, puxa Pra vir um dente novinho aí Tá? Ele tá solto Vai, puxa Puxa com o algodão Que assim o seu dente escorrega Tá? Não Vai, com o algodão ele não escorrega Ai Vai, filha Puxou? Ah Um, dois, três e Ah Já? Tô vendo ele sair aí, sozinho Tá quase saindo Então vai Puxa o outro que tá mais mole Esse de cá Esse de cá Então vai Pelinho do algodão Puxa De vez, pra acabar logo Um, dois, três e puxa Vai com toda a sua força Você é corajosa Você vai arrancar esse dente sozinha Um, dois, três e já Já! Um, dois, três e já Já, 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 já Você é corajosa Vai, filha Eu tô roxando Vai, um, dois, três e Sai sangue Sai sangue mesmo Todo o dente aqui Tira, ele sai um sanguinho Puxa Saiu? Tá muito ruim Eu tô fazendo sangue Vai, filha Tira logo, filha Acaba logo Quanto mais você demora Mais ele vai ficar doendo Se você tirar de uma vez Dói de uma vez só E acabou Você é corajosa Você consegue Eu vou puxar pra abraço Tá Você quer que a mamãe tenta? Então para Eu quero tirar Tá solto Olha o barulhinho que ele faz Deve ter só uma raizinha aí que prende Mas tá soltinho Agora eu vou me recuperar Do dente que eu tirei Ana Lu Corajosa Deixa eu ver se tá mole Ó Molinho Primeiro Isso É um fio dental Eu vou dar um nozinho Deixa eu fazer um nó aqui fora Fazer um nozinho aqui fora E vou encaixar no seu dente Ó o nozinho Não dói assim, né? Não é Tirou, mas não dói Não é? Não é melhor do que Não é melhor do que ficar puxando Com um fio dental Ontem A Ana tirou com a mão Foi, filha? Ai, eu não Com a mão dói, né? Quase Tá, tá saindo sangue Peraí, já vai acabar Vamos lá, pessoal Ana Lu Head tag Ana Lu Corajosa Ana Luísa É muito corajosa, né, filha? Tirando o dentinho Tendo E Com o fio dental Tchau Saiu Tira, filha Tirou Ana Lu Ana Luísa Corajosa Olha só Outro dente Nossa Dá um abraço aqui na mamãe Parabéns, filha Muito bem Dois dentinhos Ó Que lindo Banguelô E agora Vamos colocar ele aonde? Debaixo do seu travesseiro Debaixo do travesseiro? E você vai ganhar o que, Cira, da fada? Dinheiro Dinheiro da fada? Cira E você vai fazer o que com o dinheiro? Que a fada te der Colocar o seu dentinho debaixo do seu travesseiro Ana Dois dentes Ontem e hoje Ana Banguela, gente Ana ficou muito Banguela Doeu Muito pouquinho Foi? Mas o medo, não é? Você ficou com medo Qual você achou melhor? Tirar com a mão Ou tirar com O fio dental? Fio dental Bem melhor, não é? Menos traumático, não é? Olha só Como a Ana é corajosa Gente, a Ana tá muito Banguela Aê, filha Você foi corajosa Parabéns Tá de parabéns Veja, pessoal Ah, não deixa O dentinho mole E não arrancar Por quê? Porque se deixar o dentinho mole E não arrancar Logo vem outro E fica um dente sobre o outro Aí fica com aquele dentinho feio Um em cima do outro Então tem que tirar o dente Pra vir uns dentes Lindo, maravilhoso Não é, filha? Gente, espera um pouquinho Que eu vou tirar o dinheiro Que é a fadinha Ah, ontem a Ana já tirou um dente E a fadinha deixou um dinheiro Debaixo do travesseiro Não foi, filha? É quatro É dois Ó, gente Ontem a fadinha deixou esse dinheiro pra ela E hoje? Hoje a gente vai colocar mais um dente Debaixo do travesseiro Você tá amando essa Banguela? Você tá amando ser Banguela, filha? Uhum Tá? Sério? Beijo e tchau, tchau E agora os próximos vídeos Ana Lu Banguela Uhum Tchau 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 Tchau